A vocação foi a prática. Seus pais deixaram o interior de Minas e vieram para o Rio, a fim de dar a ele o desenvolvimento de que carecia e ficaram sorte de encontrar mestras que se apaixonou pelos jogos artísticos de um gareto genial. Sua memória é prodigiosa, pois ele grava tudo, sem esquecer uma falsa, uma vírgula. Passados esses parqueanos, fomos despertados por mais um acontecimento musical. Nelson Freire, agora com 10 anos, fizer a concurso entre gente adulta para a solista da Orquestra Sinfônica Brasileira e vencer. E fomos ouvidos de novo, com um municipal repleto, com a presença de um entusiasta da sua arte, o Marechal Dutra. Aquele garotinho pequeno ante tão curta plateia, tão pequeno ante aquela orquestra composta de quase 50 músicos, professores genéricos, não se impressionou. Cantou-se ao piano e solou com a orquestra em conjunto, sem partitura, de cor, aquele mesmo Mozart que ele tem dentro da alma. Quando terminou com o teatro exprimido de aplausos entusiastas, nós tivemos os olhos cheios de lágrimas pela emoção. Era o mesmo Nelsinho que tocara para nós aquele dia. Mas um Nelsinho que está crescendo e crescerá ainda mais no tempo e na arte. Um Nelson Freire, de quem ainda muito se falará. Acabaram de ouvir os diários da Metrópole, uma crânica sempre atual do Rio para todo o Brasil, os 30 curáus de eleitores. Voltará na próxima, sexta-feira, no Torá. Tchau. Tchau.